Santa Olívia nasceu em Palermo por volta do ano 448 d.C. e faleceu em 463. Ela foi uma jovem da nobreza italiana que decidiu viver intensamente sua fé e por causa dessa sua decisão, ela foi perseguida, sequestrada, vendida como escrava e mesmo assim vemos que sua mensagem conseguia tocar profundamente os corações mais endurecidos. A Sicília é a maior ilha do mar Mediterrâneo e aquilo ali, como dizem as pessoas, é mesmo uma loucura. Dona de uma cultura milenar, a Sicília preserva até hoje suas raízes no centro de suas famílias e esse é um ponto importantíssimo, diria até crucial, na vida do siciliano. Palermo, sua capital, é mesmo um lugar incrível, fantástico para quem busca se surpreender com a cultura, emocionar-se com as tradições e saborear de forma especial as delícias da gastronomia. A ilha também nos presenteou com outras grandes heroínas da cristandade, como por exemplo, Santa Águida, Santa Luzia, Santa Rosália, Santa Cristina, Santa Ninfa e tantas outras grandes almas nobres que registraram a sua história no espaço e tempo e deixaram para nós o seu legado de fé, esperança e caridade. A vida de Olívia entrou desde cedo no imaginário popular e muitos relatos de sua vida só chegaram até nós graças à comunicação oral que foi transmitida de geração em geração, conduzidos então pelo fio da memória. Entre as fontes mais antigas de sua vida estão um breviário do século XII, que ainda hoje é preservado ali em Palermo. Existe também um documento que foi escrito em Siciliano Vulgar, no século XIV, que foi encontrado em Termine e Mereze. Esta é uma cidade que fica ali na área metropolitana de Palermo. Também existe um ícone venerável de Olívia, este é talvez do século XII, onde retrata ali Santa Olívia com os santos Elias, Santa Venera e Santa Rosália. Também há referências a uma igreja sendo dedicada a ela em Palermo, a partir do ano 1310, no suposto local de seu enterro. Hoje essa igreja é a igreja de São Francisco de Paula. Além disso, inúmeras biografias dessa santa foram publicadas na Sicília, tanto em prosa quanto em verso, e também na forma de representação sagrada até o final do século XVIII, refletindo assim a importância de sua veneração. Olívia, ela tinha 13 anos de idade quando a Sicília foi enfadida pelos vândalos, que assim que eles assumiram o controle da cidade, começaram a perseguir e martirizar os cristãos. E Olívia era uma menina muito bonita, filha de uma nobre família cristã siciliana, e desde seus primeiros anos ela se dedicava ao Senhor. Desapegada em relação às honras e riquezas materiais, ela sempre dava um jeito de usar suas posses para a prática da caridade, principalmente para com os mais pobres da cidade. A jovem gostava de visitar as prisões, e ali ela começou a consolar os prisioneiros, exortando os cristãos a permanecerem firmes em sua fé, sem desanimar. E os vândalos, eles ficaram impressionados com a força de seu espírito, e convocaram muitos sábios pagãos para tentarem convencer a menina a abandonar suas ideias cristãs. Mas estes sábios do mundo, eles viram que nada poderia prevalecer contra a fé de Olívia. Mas a sua presença nas prisões começou, de certa forma, a incomodar as autoridades pagãs, e assim ela foi sequestrada, e como prisioneira foi levada para Tunes, atual capital da Tunísia, ali no norte da África. Exilada, passando todas as agruras numa terra estranha, Olívia foi forçada a viver entre os mendigos, sofreu fome, sede, frio, nudez, e com suas orações ela curou dois aleijados e os batizou em nome da Santíssima Trindade. Quando estes homens começaram a testemunhar sua fé publicamente, eles também foram presos e tiveram uma morte terrível. E ali em Tunes, Olívia fez muitos milagres e começou a converter os pagãos. O governador da cidade ordenou que ela fosse abandonada no deserto, para que ali ela fosse devorada por algum animal selvagem ou que perecesse de fome e sede. Mas Olívia conseguiu sobreviver a tudo isso e construiu ali um refúgio contra as intempéries. Ela passou a viver ali entregue a oração, a penitência e a meditação. E os animais selvagens que por ali apareceram pareciam mais animais domésticos, porque não fizeram nenhum mal à jovem. Pelo contrário, eles passaram a viver junto dela de forma pacífica. Um dia, um grupo de caçadores a encontraram e, seduzidos pela beleza da jovem, tentaram abusar dela. Mas Olívia também os converteu com a palavra do Senhor e eles foram batizados. E, vivendo como uma iremita, mesmo contra a sua própria vontade, Olívia começou a receber muitas pessoas que iam até ela para ouvir uma palavra de consolo, pedir orações, um conselho, e também buscar o alívio para as dores do corpo. Depois de curar milagrosamente muitos enfermos e sofredores daquela região, Olívia converteu muitos pagãos à fé cristã. E, quando o governador soube dessas coisas, mandou logo que a jovem fosse capturada e conduzida a uma prisão na cidade, a fim de que, através da humilhação e sofrimento, ela pudesse apostatar de sua fé. E, chegando ali na cidade, ela foi açoitada em praça pública e, depois de padecer várias crueldades e torturas, tiraram as suas roupas e a colocaram submessa em um caldeirão de óleo fervente. Porém, para o espanto de todas as pessoas ali presentes, essas torturas não lhe causaram nenhum dano e nem a fizeram renunciar à sua fé. Assombrados com tanta demonstração de poder sobrenatural, muita gente se converteu à fé imediatamente. Mas os inimigos de Olívia, eles estavam decididos e dispostos a tirar sua vida. Por isso, no dia 10 de junho do ano de 463, Olívia foi brutalmente decapitada. Nesse dia, a alma da jovem finalmente libertou-se dessa vida e voou como pomba ao céu. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto